Olá, pessoal do Ateliê na TV. Hoje nós estamos aqui pela Estilotex. Nós vamos apresentar uma peça super simples, mas que fica uma graça. É uma tiara que faz parte do kit, tá? Então, nós vamos começar, nós vamos usar o feltro imagem, imagem da Estilotex. São duas estampas, tá? A três, turquesa, e a azul, ok? Vamos lá. Nós vamos fazer as duas flores, a maior e a menor. Nós vamos cortar. Você faz os círculos, os três círculos de seis, cinco, quatro, e um de quatro, que vai ser a base pra colar a tiara. E outra de cinco, quatro, três e dois, ok? Vamos lá, então. Super simples. Lembrando de fazer a base, que vai servir pra colar, tá? Ela sempre a menor, pra que ela não fique aqui, ó, no entorno aqui da flor aparecendo, tá? Olha. Então, vamos lá. Opa. Caiu a nossa colinha. Cola a primeira. É super simples, pessoal. Mas o kit, ele fica lindo. É um kit infantil, né? A bolsa, o chinelinho, tá? Colamos a primeira flor. E o feltro é assim, ele é... Ele é meio que lúdico, né? É pra fazer tanto peças pra adulto, quanto pra criança. Na realidade, se torna uma brincadeira. Estamos quase terminando. Pronto. Agora, nós vamos colocar o miolinho. Prontinho. Vamos colar a base primeiro, pra que ela fique bem fixada na tiara. A flor é opcional. Você coloca a maior em cima, ou ao contrário, né? Como está ali. Ali está a primeira maior, depois a menor. Prontinho, pessoal. Olha aí. Você pode fazer esse kit lindo, pra criança. Chinelinho, né? Com tecido de decupagem, da Estilotex. E... Coloca a sua criatividade aí em alta. Ok? Beijo, pessoal. E aí